A ex-mulher do cartunista Glauco e mãe de Raoni falou pela primeira vez após os assassinatos na missa de sétimo dia, agora à noite, em São Paulo. Na igreja da Zona Oeste de São Paulo, tristeza e saudade. A mãe de Raoni, que vive no Rio de Janeiro, dividiu orações e lágrimas com amigos e parentes do filho e do ex-marido, mortos há uma semana. O Glauco recebia todo mundo com o coração aberto. Ele só desejava o bem para todo mundo. Raoni era igual, a mesma coisa. Érica falou também sobre o assassino, confesso. Eu peço a Deus que tenha misericórdia da alma desse menino, por ele ter cometido essa atrocidade, essa barbaridade por duas pessoas que não mereciam, que tinham o coração aberto, lindo. As investigações sobre o assassinato de Glauco e Raoni passam por estas torres de telefonia, perto da chácara onde ocorreu o crime. A polícia passou o dia percorrendo a mata para saber com que velocidade Carlos Eduardo Nunes poderia caminhar pela região. Para a polícia, o rastreamento do celular de Cadu indica que ele percorreu de 8 a 10 quilômetros em apenas 9 minutos. Os policiais acham improvável que Carlos Eduardo tenha fugido a pé, como declarou. Acreditam que o amigo Felipe ajudou na fuga. A defesa diz que essa conclusão é precipitada e que só comparando os dados do celular de Cadu com os do rastreador do carro de Felipe é que será possível saber se eles deixaram a chácara separados após o crime. Temos certeza que a trajetória feita por um não coincide com a trajetória feita pelo outro.